De volta com o controle remoto pela rede Brasil de televisão, agora sim, vamos continuar assistindo o que era exibido pelas emissoras de TV de todo o mundo direto do fundo do baú. Você quando era menininha saiu rodando pelo mundão de meu Deus aí e foi nessa época que você conheceu o Caetano, não foi? Foi. Como é que essa história soa com o Caetano que vera a gata e fez poesias e músicas e etc, etc, pintou um clima? Pintou. É? Ah, mas era brincadeira, era aquela época que tinha assim aquela amizade colorida, lembra? Tinha até polaróide, que era rápida e colorida. Era. A gente namorava muito assim, né? As pessoas, a gente não tinha uma coisa muito séria, ah, esse é meu namorado, esse agora eu tô... Era meio uma galinhagem mesmo, vamos dizer. Ficava um pouquinho aqui, ficava aqui. É, ficava, é que tem que nem esses adolescentes, tá? Os adolescentes estão, então achei, só que pra nossa época não tinha essa de ficar, né? Eu achava ótimo. Se tivesse, a gente não ia ser tão... Não, acho que era época outra tu, eu veria. A minha já tinha que ficar. Não, fica... Ah, o que é época? Ficar pra mim é super recente, eu fico impressionada, ah, não, não tô não, mas eu tô ficando e tal, então quer dizer... Então era essa assim, a gente acabou, eu conheci muita gente, fui pra Bahia, Salvador, passava o meu verão lá, eu amava Salvador. E aí você conhece o Caetano? Conheci o Caetano, conheci Gil, conheci Gal, conheci todos os baianos que iam fazer temporadas lá no Teatro João Caetano de Salvador, né? Aham. Vocês estão perdendo contato ou vocês ainda têm? Olha, a gente se adora, mas não tem essa intimidade que a gente já teve, né? Então a gente se fala quando a gente tá no mesmo lugar e tal, mas não tem muito contato, não. Você fez Playboy? Fiz, gostei, eu acho que saiu da maneira que eu queria que tivesse sido feita, porque eu fiz com a Dulce, na época ela trabalhava na Playboy, naquela época a Dulce que descobriu e ela foi uma gracinha comigo. Ela é uma gracinha. Ela é uma gracinha de pessoa. O Klaus Meteodoff fez as fotos, que é outra gracinha. E eu então escolhi fotógrafo, escolhi o lugar, escolhi o jeito que eu queria e cada foto eu tinha a minha autorização, eu que escolhi a foto da capa, escolhi a foto de... quer dizer, junto com ela, né? Então foi um trabalho que no final das... eu tava super à vontade com a equipe toda na praia e... Tem muita gente em volta, assim? Não tinha ninguém, eu tava numa duna deserta, era como se eu estivesse no deserto Saara. Só você e o Klaus? Só eu, Klaus e o maquiador, assistente e a Kiki. Kiki Romero, grande Kiki. É, e a Kiki tava junto. Então não tinha... a gente não tinha quase nenhuma produção de nada, era um lenço. Não tinha roupa. Não tinha roupa, óbvio, mas ao mesmo tempo não tinha cenário também. Então era um lenço, a gente jogava o lenço pra cá, eu dançava nas dunas e foi gostoso de fazer mesmo. Quantos dias? Quantos dias foi? Dois dias. Foi dois dias fotografando, fotografando. Aí a gente tava em Garupaba, em Santa Catarina, a gente foi pra uma lagoa também que tem a Praia do Rosa e na Lagoa, e como era dia de semana, não tinha ninguém, de vez em quando passavam umas pessoas lá assim meio longe, mas não tinha, não aparecia ninguém. Eu fico chateada porque ninguém me convida pra esses programas. Não, mas a próxima vez eu te ligo. Fica tranquila, pô. A cara do Adriana, você já deve ter tido milhares de convites. Já, mas eu acho que pra você fazer uma revista dessas, pra você posar nua você tem que ter ou vontade, como a velhinha teve vontade, ou necessidade. Eu ainda não tive nenhuma das duas coisas, mas faria, se eu tivesse necessidade. E amanhã eu vou estar te ligando. Ou vontade. Pode ser que a gente pira um dia e fale assim, eu quero. Vê se escolhe um fotógrafo legal, eu vou ter assistente, né, amanhã que não dá. Gente, eu faria, deixar claro, eu faria se eu tivesse vontade, eu não estou com vontade nem com necessidade. E olha, quando vocês quiserem, dá um beijão no Marco, sucesso na peça dele, quando vocês quiserem, nós estamos sempre aqui pra recebê-las de braços abertos. Obrigada. Adorei. Espero que vocês tenham gostado, com essas duas beldades, essas duas gatas. A Adriana, humm, ela olha e fala, humm. E a semana que vem a gente volta com mais um Bob Coutinho do Azido, pra agradecer o pessoal do Moinho de Santo Antônio, esse lugar que até o trem passa, você viu o trem passando aqui bonitinho? Legal, né? Parece um pouco de barulho, mas é legal. E fiquem com Deus, a semana que vem a gente volta com mais um Bob Coutinho de Companhia. Um beijão, boa semana pra todos, tchau, tchau. Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.